O esquilo terrícola africano. O esquilo terrestre do cabo é um roedor encontrado na maioria das partes mais secas da África Austral, desde a África do Sul até o Botsuana e até a Namíbia, incluindo o Parque Nacional Etosha. O xerô é um esquilo terrícola africano. É encontrado nas zonas tórridas do Maghreb até Uganda. E quando estão no sol do deserto, estendem a cauda sobre seu corpo para se refrescarem. O xerô tem pelos finos mais espessos na ponta que na base, na cauda que tem quase o tamanho do seu corpo. Esses pelos formam duas fileiras. Sua cabeça é pintada, as orelhas redondas e as pernas mais longas que as de um esquilo comum. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. o sininho da conta e ative o seu like. E aí, aqui está o nosso like. E aí, aqui está o seu like. Obrigado.